Sou Gessé Lopes, deputado estadual de Santa Catarina e esse é o meu gabinete, o 116. Vou mostrar ele para vocês hoje. Aqui eu deixo exposto já o meu eterno presidente, a pessoa que me inspirou na política, a pessoa que fez eu estar aqui hoje e é porque eu acredito nele e nas causas que ele levantou. Bom, aqui é uma imagem que a gente usou na minha campanha que delimita bem exatamente aquilo que é o nosso trabalho aqui, que é a família, a defesa da família. A imagem da minha família, a minha esposa, o meu filho. Vamos entrar? Aqui não tem compostagem, sementinha, tampouco é canteiro de macumba. Aqui nós defendemos coisa séria. A pauta da polícia, a pauta da segurança pública. Todos esses itens que vocês estão vendo aqui eu recebi da polícia militar, da polícia civil, de amigos da defesa, por ações e todas as pautas que eu levanto deles aqui, inclusive de classe, coisas de emenda parlamentar, que a gente ajuda a polícia também, que são tão esquecidos muitas vezes. Então aqui são as camisetas, aí eu comecei a pendurar uma, outra, e aí eles foram ficando um com ciúme do outro, também quero a minha, eu quero a minha. Então tragam aqui que a gente vai expondo. Então todo mundo tem orgulho aqui de ter também a sua camiseta exposta. O presente que eu ganhei de um eleitor são as homenagens que eu recebi de diversos batalhões e unidades da polícia militar e tem até da civil também. Aqui um muito especial, que é o do BOP, que é a polícia, que é referência no Brasil inteiro, que é o nosso BOP. E eu recebi isso aqui porque eu faço, dou muito apoio lá para o BOP. Não só na questão financeira também, mas como nas questões de discurso, defendendo eles, defendendo a polícia ostensiva. Isso aqui tem uma história bem legal, ganhei na penitenciária de Araranguá, se eu não bem me lembro. E lá era um presidiário. E ele que faz isso aqui, lá dentro do presídio. Um cara é um artista preso, poderia estar usando as suas habilidades para ganhar dinheiro de forma honesta. Aqui uma camiseta, um pouquinho agressiva, mas é nesse tom que a gente trata esse tipo de situação. Coisas que a gente não concorda, que são essas pautas LGBT, nada contra a homossexualidade, e sim aquilo que eles querem impor na sociedade de forma autoritária. Nós somos contra. Aqui é o meu assessor, Marcelo, ele cuida das mídias sociais e me ajuda com os temas, com as pautas. Uma frase, na verdade, é do Wilson Churchill, o Carlos Lacerda usava bastante. Quem não foi comunista aos 18 anos, não tem juventude. Quem é depois dos 30, depois dos 30, não tem juízo. Aqui é o meu cantinho fitness. Eu gosto de preparar minha comida, eu gosto de fazer minha comida, eu trago. Aqui um quadrinho que eu recebi de reconhecimento da APRASC, da Associação dos Policiais e dos Bombeiros Militares. Aqui a chefia de gabinete. E aqui a área mais técnica, onde tem a nossa assessoria jurídica, administração. Então, nós temos um belo lugar para trabalhar aqui na LESC e a gente não pode reclamar da falta de estrutura, que realmente é muito bom. Não trabalha quem não quiser. Então, esse é o meu gabinete. Quando vocês estiverem andando aqui pela Assembleia Legislativa e verem essa porta aqui, onde tem a prestação de contas, que uma das minhas bandeiras também é dispensar privilégios e ter transparência, e também fica lá registrado que aqui a gente não vota em ladrão. Então, venham conhecer o nosso gabinete, fiquem à disposição. Mesmo que você não concorde com o que você viu aqui, você é um cidadão catarinense, tem todo o direito de vir aqui e reivindicar os seus direitos. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti